Oi, tudo bem? Meu nome é Oscar Smith e seja bem-vindo a TNPFan, fã de filmes e séries notícias. Seja bem-vindo ao meu canal. Versos, de volta ao ringue, é o filme que eu passando. Esse filme é de 2016, o nome original do filme é... Molote. Molote é o nome original do filme. O lutador de MMA, Victor Struvex, é conhecido como Hammer. Envolve-se em um acidente de carro. Comprometendo sua carreira, Shaq e seu rival ameaça matar sua mulher, que Victor ama caso ele não concorde com uma luta no ringue. Esse filme foi lançado na Rússia dia 3 de novembro de 2016, na Rússia. Esse filme é um gênero, ação e trama. Se você gostou, curte, TNPFan. Tanto filme, ensaiar e até a próxima. E, irmão, eu tento te ajudar. Eu te fiz. Tchau, amor na frente. Eu peguei aqui minha máquina. Estou precisando de um roteiro para o meu filme, tive uma ideia, se meu filme estivesse na floresta, tivesse um dinossauro, nesse filme tem um robô e um dinossauro. O Sam vai pegar um avião, pequeno, e vai para a floresta. O Sam vai pegar um avião, pequeno, e vai para a floresta. O Sam vai pegar um avião, pequeno, e vai para a floresta. O meu irmão Sam vai dar dois tiros de uma bazuca do dinossauro. O Sam vai pegar um avião, pequeno, e vai para a floresta. O Sam vai pegar um avião, pequeno, e vai para a floresta. Explode e desmaiçados. Seu roteiro para o meu filme, te serve Oscar Smith. Tchau. Tchau. Irmão, começa o treinamento. Vamos apertar. Está pronto? Pode começar o treinamento. Está muito rápido. Tem que ser esse mesmo, tem que ser rápido. Mais um pouquinho. Paparaço. Para. Não, está bom. Vou parar então. ir para o treinamento. Olha só. Você quase me acertou, só. Passou o pé. Você é doido, uma bazuca? Só para finalizar. Uma bazuca. Sam, com esse poder agora Que poder é esse? Não vai ter defesa sua Que vai poder defender Vou mostrar um poder Goku O Dracomba Goku? Vou te mostrar Não É o poder do... Não Cabe a minha Ca... Ca... É isso, senso Foge O meu poder do... Goku é muito forte Kamehah E aí, senso Eu vou te derrotar agora Tudo Tudo Eu vou te derrotar O que você vai fazer? Irmão O Tudo apareceu Vou ter que usar minha barreira O que você vai fazer? Então usa sua barreira Então usa sua barreira Meus poderes Estão acabando Irmão Vou ter que usar meu teletransporte O que você vai fazer o teletransporte O que você vai fazer o teletransporte Que vai fazer o teletransporte E aí, senso